Olá, queridos! Estamos no Toco à Márcia. Hoje o nosso tema é... nós vamos falar sobre empoderamento. Falando de empoderamento, a gente lembra de mulheres. E eu estou aqui com a Lisa, a pastora Lisa Afonso, da Igreja Ministério Crescendo na Unção. Vocês podem ver o visual da pastora Lisa. Olha, muito diferente. É um diferencial de mulher. Mas eu tenho até comentado com elas, porque é uma estratégia, né, Lisa? E aí, Lisa? Seja bem-vinda. Obrigada, pastora. É um presente estar aqui. Vocês são bênção na minha vida. Acompanho o trabalho. Que Deus possa bem dizer e favorecer em todo o tempo. E a gente já vem de um tempo trabalhando com mulheres, trabalhando na igreja. E quando foi mais ou menos em 2014, Deus nos trouxe essa proposta de visual, né, para algo específico. Não é nada para causar ou até mesmo... Não é para empoderar. Não é para empoderar. Embora ajude, mas não seja... não é necessariamente para isso, para mostrar para o homem ou algo específico, né? Mas é algo bem definido dentro de um propósito de Deus mesmo. E o Senhor falou, quero te usar com aquele cabelo mesmo e com aquele batom. Quando Ele falou isso para mim, eu falei, meu Deus, agora eu estou forte. Agora é forte o negócio mesmo. Mas o que vale, Lisa, é o caráter. Sim, muito. É o caráter, a santidade. Essa é a diferença que a gente faz. É, e caráter e santidade é algo que a gente tem visto com um pouco de dificuldade, né? Pois é. As pessoas se preocupam muito com estereótipos, se preocupam muito com a beleza exterior. Aí vem aquele todo bem arrumadinho, né? Mas está oco por dentro. A manga, né? Está vazio. Mas está vazio. Não tem conteúdo. Verdade? Verdade. Então é isso aí. Que tipo de poder é esse que tanto se fala, né? A gente tem escutado muito sobre empoderamento. Sim. E você falou aí algo que as mulheres, algumas mulheres estão falando. Sim. Meu corpo, minhas regras, não é isso? É, a gente ouvia esses dias, né? Uma jovem cristã falar a respeito do meu corpo, minhas regras. No meio evangélico, o nosso meio está um pouco confuso essa questão do empoderamento feminino. As pessoas precisam primeiro discernir o que seria empoderar, o que é um empoderamento. O empoderamento é o ato de você dar poder a si próprio ou a outrem, né? E essa questão do dar poder a si próprio é que está sendo um problema no nosso meio porque as mulheres não estão se vendo muito no contexto bíblico, fugindo um pouco. Então, independente de você poder trabalhar, você tem um esposo, independentemente de algumas questões extra-bíblia, vamos dizer assim, existem alguns princípios que precisam ser seguidos, que regem a nossa vida. E aí a gente percebe mulheres que não querem mais se adequar à questão que a Bíblia fala sobre esses princípios, sobre regras, sobre o comportamento, sobre a submissão, por exemplo, que é uma temática onde nós temos combatido com uma certa veemência, porque a gente percebe que mulheres não querem mais estar debaixo de uma missão, porque se sentem empoderadas. Dão num outro sentido, né? Uma outra questão. Mas a Bíblia, ela é bem clara e é a nossa regra de fé e prática. Esse poder que está sendo liberado nas mulheres, nós temos que ter o poder, verdadeiro poder, é o poder de Deus, o Espírito Santo. E a palavra mesmo já diz que Ele nos deu poder. Quando eu penso nessa ideia do empoderamento, do poder que vem de Deus, de algo que já foi depositado em nós, independente, agora nós estamos falando do contexto de mulheres, mas nesse contexto, eu posso citar, por exemplo, mulheres que foram empoderadas pelo Espírito Santo e que cumpriram o seu propósito. Dorcas, por exemplo, que foi uma mulher que teve um poder de Deus para administrar sua vida e para abençoar vidas com linha e agulha. Isso é um tipo de empoderamento que se cumpriu para um propósito. É, Esther também. Esther. A vida de Esther é uma mulher com poder. Muito. Revogar um decreto de morte. E tantas outras, né? O que a gente não pode confundir é um empoderamento que vai para o lado negativo. Por exemplo, Jezabel, uma mulher, eu diria de sangue, uma mulher que matou profetas, que sabe, usava o seu poder, aquilo que foi delegado para ela, para o mal. E a gente percebe que dentro do nosso meio, algumas mulheres estão perdidas, achando que esse empoderamento é algo simplesmente para benefício próprio. Mas no contexto bíblico é para benefício do outro. Você citou bem Jezabel, o poder que ela tinha era o poder de manipular. Sim. E a gente vê esse espírito dentro das igrejas com força. Espírito dentro das igrejas. Calar a voz, voz profética. Calar a voz até dos nossos esposos. E não tem nada a ver com o que muitas igrejas acham. Beleza, né? Muita gente fala que a Jezabel está ligada à beleza e está ligada às unhas. Eu me lembro que há muitos anos atrás, se alguém pintasse de uma vermelha e era chamada de Jezabel, não tem nada a ver com esse contexto de beleza. Tem a ver com o contexto de poder que a pessoa tem para assumir algo, para fazer algo e determinar coisas. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado nesse poder que Jezabel tinha para manipular, porque nós mulheres ou construímos ou destruímos, ou fazemos ou desfazemos. Tem como poder manipular. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tenho para mim um exemplo que eu amo muito. Existem muitas mulheres na palavra que me chamam muito a atenção. Mas existe uma específica que eu gosto até muito de ministrar, que é a mulher virtuosa. A Bíblia não cita o nome dela, mas era uma mulher extremamente empoderada. Era uma mulher que era empresária, mas era uma excelente dona de casa. Não tinha a família, seu esposo não tinha falta de nada. Tinha provisão dentro de casa, ou seja, ela era uma mulher empoderada e era uma recompensa para a sua casa. Não era preguiçosa. Não era preguiçosa. Levantava de madrugada para dar ordens às suas empregadas. Isso. Eu percebo no texto ali que quando fala que ela fazia bem ao seu marido e não mal, eu acho que também é naquela questão, ali entre o casal, a dois no quarto, fazia bem ao marido, cumpria o seu papel, cumpria a sua missão, usando o poder que tinha de ser mulher e ser agregadora. Ela procurava ter os melhores preços, né? Vestia bem, era benevolente e isso é ser uma mulher empoderada. É verdade. Eu, há pouco tempo, há pouco tempo não, alguns anos atrás, eu fiz um gabinete com uma jovem e ela, e me surpreendeu, porque na época eu era líder de jovens, me surpreendeu quando ela falou que não dependia de marido e não queria se casar. Ela queria ser simplesmente uma grande empresária. Uma mulher independente. E essa vertente do empoderamento no mundo, no contexto secular, tem essa ideia, né? Como eu falei no início, empoderamento é você dar poder a si próprio ou a outro. Então, as mulheres hoje, elas buscam se dar poder, se exaltar para dizer que são alguma coisa, ou que estão em um status elevado e que não dependem de ninguém, né? E que, de alguma maneira, isso acaba sobrepujando a outros. É verdade. Fazendo mal a outros. E tudo que a gente faz, né? Já está lá o produtor, olha esse produtor, beleza. Para terminar e fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo aqui, que é muito complexo, né? Muito. O poder que Deus delega para a gente é o poder do Espírito Santo. Sim. É um poder tão lindo, né? E muitas vezes a gente entra pelo desequilíbrio, por isso que nós temos que ter o domínio próprio, né? Sim, muito. Frutificar o fruto do Espírito, porque Deus quer usar as mulheres de uma maneira extraordinária. Assim, lá em Gênesis mesmo a gente observa isso, né, pastor? Eu creio que quando Deus criou o homem e a mulher, eu penso que até num contexto de, no mesmo tempo, mas quando a gente vê evidenciado ali no capítulo 2, verso 18, ele fala, farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Em hebraico quer dizer exer, auxílio, né? Alguém que dá suporte. Radar. Nós somos empoderadas em Deus para sermos mulheres que vamos dar suporte, que vamos suportar determinadas situações, mas que vamos equilibrar. Olha o poder que Deus nos deu. A gente tem um poder muito grande. A nossa casa é Deus quem edifica, mas ele escolheu a mulher, né? Deus nos deu também essa capacidade de ser adjuntora, que é exer, né? Exer, como você falou, que significa radar. Isso. O que o radar faz? E o nosso poder é ver as ameaças do inimigo dentro da nossa casa. Olha só. Se for devidamente descoberto pelas mulheres cristãs, a gente vai perceber que a nossa importância a gente não precisa gritar. É simplesmente no agir, no natural. É verdade. A gente se colocar no lugar que Deus nos colocou, né? É verdade. Ainda ontem eu falava com o meu esposo. Todo rei, ele tem um conselheiro. E nós somos a conselheira do rei. É verdade. São nossos esposos, né? Eu acho que um dos poderes maiores que Deus nos deu foi o de ser esposa, de ser mulher. A gente vê que o diabo tenta desconstruir a imagem da mulher o tempo inteiro. O tempo todo. É verdade. No mundo é cachorro, é isso, é aquilo, é outro. Mas quando a gente vem para a palavra, a palavra nos traz a visão de Deus ao nosso respeito. De princesas, de mulheres que estão sempre auxiliando. Quantas mulheres foram empoderadas para auxiliar o ministério de Cristo? É verdade. E a gente quer ficar gritando. E Deus honrou, né? E honra. Então, fechando. Um exemplo de uma mulher aqui que eu quero fechar com chave de ouro, Débora. Recebeu um poder, assim, um poder de ser juíza, profetiza, administradora. E representou a presença de Deus na guerra. E era o quê? Simples, humilde. Porque ela falou assim, a honra não vai ser tua, Baraque. Nem a minha. Mas vai ser de outra mulher. Exato. E aí, eu quero fechar esse bate-papo muito legal. Você, mulher, é especial. Deus te deu esse poder. Para ter o equilíbrio, honrar ao Senhor a sua casa. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Obrigada, pastora Elisa. O bate-papo foi muito legal, né? O lápis é destruído. Olha, não saia daí. Tem muito mais no Projeto Vida Nova na TV. Termino dizendo para você que Deus te abençoe muitíssimo. Amém.